E bem, ainda que invisível, eu posso ver o Seu agir Criador dos céus da terra e mar Se importa em me ajudar Me cerca todo instante, você cuidar do Seu poder Não hoje igual a Ti, Senhor Antes que eu fale, Deus apurece o Seu amor Deus que responde, Deus que vê Deus em milagres, eu posso ver o Seu poder Não hoje igual a Ti, Senhor Todo mundo é o nosso Deus Eu sou o nosso Deus O Deus, o grande e a chata O Deus do impossível, ainda que invisível, eu posso ver o Seu poder O Deus do impossível, ainda que invisível, eu posso ver o Seu poder Se importa em me ajudar Me cerca todo instante, você cuidar do Seu poder Não hoje igual a Ti, Senhor Antes que eu fale, Deus apurece o Seu poder Deus que responde, Deus que vê Deus em milagres, eu posso ver Deus em milagres, eu posso ver o Seu poder Deus em milagres, eu posso ver o Seu poder Deus em milagres, eu posso ver o Seu poder Deus em milagres, eu posso ver o Seu poder Grande é o Seu poder Grande é o Seu poder Maravilhoso Maravilhoso Forte e guerreiro Forte e guerreiro Forte e honre e três Forte e honre e três Forte e honre e três Te torne o amor Te torne o amor Não hoje igual Deus em milagres, eu posso ver o Seu poder Deus em milagres, eu posso ver o Seu poder Seu poder Amém. Só o Senhor é digno de reinar em nossas vidas. Amém. Tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Que seja derrubado de nossos corações. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Seja arrancado dos nossos corações. Amém. Por exemplo, esse evento tão bonito. Ele tem que ser diferente de outros shows. De outros eventos desse mundo. Porque essa festa aqui é santa. Essa festa aqui é para o Senhor Jesus. Então tem umas moças que sobem no meu sapato. Vocês acham isso tão bonito? Vocês acham que agrada o coração do Senhor? Que o tempo do Espírito Santo que é você, moça. Se sujeite a uma vergonha dessa? Desce, por favor. Nós te abençoamos. Cada uma de vocês que já subiu o ombro de um rapaz aqui nesse abanço. Nós te abençoamos. Nós não queremos te envergonhar. Mas eu quero dizer para vocês. Que vocês valem muito mais do que vocês pensam. Que vocês são preciosas para o Senhor. Que criou vocês. Gente, pelo amor de Deus. Aquele não aparecer só pode. Diga para quem está do teu lado. Diga para quem está do teu lado. Diga para quem está do teu lado. Essa festa é diferente. E na minha vida. Só o Senhor é Deus. 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 Diga para quem está do teu lado. Diga para quem está do teu lado. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E vamos orar com o Senhor Jesus nos ensinou Ele nos ensinou a dizer Venha mais o meu reino Diga bem o teu reino A minha vida é seu Seja bem da tua vontade E eu não venho Me ensina a fazer a tua vontade Oh Deus Me ensina a manter o que te agrava Oh Deus Todo o teu reino Em que eu encontro a outra vez E na minha vida Só o Senhor é Deus Na minha vida Só o Senhor é Deus Em meu coração E em que eu encontro a outra vez Em meu coração Só o Senhor Na minha casa Só o Senhor é Deus Na minha casa Só o Senhor Só o Senhor é Deus Do Senhor No Senhor Jesus Cristo E será salvo Do E a tua casa O Senhor é Deus O Senhor é Deus Na minha casa Estou Senhor em Deus Para mim é a família Estou Senhor É a sua nossa cidade Nesta cidade Estou Senhor em Deus Nesta cidade E nos acolhamos Nosso Senhor é terra Todos nós se poderem Nesta cidade Estou Senhor em Deus A irmã terra Todos os demais tronos Nós declaramos Em saldo a terra Nenhum sinal Em saldo a terra Estou Senhor em Deus Pois salva a terra Só o Senhor é terra A rainha de santo Só o Senhor é terra 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 Senhor, Senhor, Senhor Senhor, Senhor, Senhor E o Senhor já está na sua ciência Só o Senhor Pois a gente mora em causa O Senhor já está na sua ciência Só o Senhor Só o Senhor Só o Senhor Se inscreva no canal e ative o sininho.